Agora dá para acompanhar pela internet a sua posição na fila, tanto para cirurgias, mas também consultas, exames e outros serviços. A estudante de jornalismo da UFG, Sara Borges, conta os detalhes para a gente. Confira. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Hoje trouxemos uma novidade que pode te interessar. Os pacientes de Goiás já podem saber o lugar na fila de espera por cirurgias, consultas, exames e internações pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu vou explicar o passo a passo para vocês, mas antes de tudo vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara, que tem os cabelos cacheados, castanhos, um pouco abaixo da altura dos ombros, e tem os olhos também castanhos escuros. Então a busca é feita pelo site da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, SESGO. O primeiro passo é acessar o site pelo computador ou celular e clicar em Consultar Fila de Espera. O segundo passo é informar a data de nascimento e o CPF, ou número do Cartão Nacional de Saúde, e clicar em Pesquisar. Feito isso, o site informa a posição na fila de espera e as prioridades de cada paciente. Nos detalhes, o paciente pode ver a data, hora e local onde tem procedimentos agendados, além da prioridade e posição na fila para consultas, exames e cirurgias. Fica aí a dica para você que nos assiste. Já aproveita para consultar a situação do seu exame, consulta, internação ou cirurgia. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Sarah.